Entre as muitas surpresas que se pode encontrar andando pelas ruas da capital portuguesa está uma pequena livraria localizada no popular bairro da Baixa. É aqui, nas escadinhas de São Cristóvão, que fica a livraria do Simão, conhecida como a menor livraria do mundo. Apesar do visível pouco espaço, não se pode deixar enganar. Em pouco menos de 4 metros quadrados, estão mais de 3 mil livros à disposição da clientela. Mais conhecida como a Livraria das Escadinhas de São Cristóvão, o estabelecimento existe há quase 10 anos e oferece livros nos mais variados idiomas, do português ao inglês, passando por línguas tão distantes como o chinês e japonês. Além disso, a oferta é variada e conta com nomes como Fernando Pessoa, Aruki Murakami e Lobo Antunes, entre os muitos autores de romances, livros de poesia, de história e de outros estilos. O dono é um ex-professor de Química que decidiu deixar o trabalho para ganhar a vida com a grande paixão, a literatura. Assim, aos 32 anos, ele alugou o único local disponível na parte histórica da capital portuguesa, justamente no caminho entre o centro de Lisboa e o castelo de São Jorge. Por dia, milhares de turistas fazem o trajeto em direção ao topo da colina onde está o castelo e se transformam em clientes em potencial dessa atração inusitada.